Que agredir mulher é errado, todo mundo sabe. Que é preciso combater a violência doméstica, todo mundo concorda. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje, que pode parecer óbvio, mas não é tanto assim, é que não dá pra combater a violência doméstica sem o feminismo. A verdade é que a violência contra a mulher é um problema antigo e muito maior do que imaginamos. Nesse vídeo eu vou mostrar as 5 razões do porquê nos casos de violência contra a mulher só a denúncia não basta. E como o melhor caminho pra combater é construir o movimento feminista e trabalhar para cortar o mal pela raiz. Se você acompanhou o que rolou essa semana, deve ter ficado sabendo de mais um caso de violência contra a mulher cometido por um homem famoso vindo à tona. O que nós vamos discutir aqui, agora, é o que está por trás de cada caso de violência contra a mulher que vem à tona. Isso acontece porque na sociedade em que vivemos, os homens detêm o poder de mandar e de punir o que eles consideram desvio, ou o que simplesmente não gostam. Essa dominação e exploração é chamada de patriarcado. E quem sofre com ela de grupo oprimido? Não é que exista só um grupo oprimido, mas sabe quem com certeza faz parte dele? As mulheres. Isso significa que no trabalho, no ambiente escolar, na vida social e na família, as mulheres são colocadas em um lugar de subalternidade e inferioridade diante daqueles homens. Aqueles que detêm o poder de exploração e de dominação. E isso ocasiona uma desigualdade social, histórica, política e econômica. Uma desigualdade que, aliás, já estamos cansadas de sofrer, né? Mas, bom, para além de tudo isso que já conhecemos bem, é importante entender que a principal ferramenta para fazer as mulheres serem punidas ou aceitarem os papéis que são impostos ao gênero é o uso da força, ou seja, o uso da violência. Como assim? Na prática, o uso da violência, seja ela física, psicológica ou econômica, é só o fim de uma relação de poder entre homens e mulheres. É como se fosse quase o último passo para impor a ordem patriarcal e os papéis de gênero que são impostos a mulheres. Não é à toa que os números são tão altos. E é justamente isso que nos leva à nossa primeira razão do porquê, nos casos de violência doméstica, só denunciar não basta. Razão? A violência de gênero é um problema estrutural. A palavra estrutural pode estar na moda, mas como é sempre bom dar norma às coisas, precisamos explicar qual estrutura é essa. E manter as mulheres em posição subalterna em relação aos homens é um pilar que constrói a nossa sociedade, às vezes sem a gente dar conta. A maior parte da sociedade como conhecemos hoje está apoiada na exploração sexual, no trabalho não remunerado e no controle dos corpos das mulheres. Isso significa que se você for de determinado gênero, você tem que se vestir, se comportar e existir de determinada forma. Menino veste azul e menina veste rosa! A Marília Taufique, idealizadora do PENAS, o nosso aplicativo de apoio às mulheres vítimas de violência, explica bem como a gente precisa enxergar as mulheres como sujeitos de direito. Acontece que violência contra a mulher pode se tornar caso de polícia, mas antes de tudo nós estamos diante de um problema estrutural de direitos humanos, e o nome é um só, machismo. Um sistema que perpetua ao longo da história de diferentes formas que mulheres não podem, não precisam ou não devem acessar os mesmos direitos que os homens. E ai de você, se quiser fazer diferente. Também precisamos ter em mente que manter essa dinâmica é interessante para muitas pessoas que literalmente ganham com isso, o que chamamos de capitalismo patriarcal. A filósofa Silvia Frederic fala muito disso nos seus livros. É dela uma frase que explica bem tudo isso que acabamos de falar. Aquilo que chamamos de amor é trabalho não remunerado. Também é do interesse desses homens manter essa relação de poder e fazer essa dinâmica persistir. No próprio pronunciamento que a Pamela fez no seu Instagram, ela conta que ouvia de várias pessoas que ela deveria aguentar calada porque esse era o jeito e o temperamento dele. E que se ela quisesse continuar com ele, ela teria que aguentar, se sujeitar e ser submissa. Mas vamos lá, homens não são violentos só porque perdem a cabeça, mas porque além da violência ser naturalizada, eles sentem que estão perdendo o controle social sobre as mulheres. E quando uma mulher resolve não se sujeitar ou ser submissa, ou seja, subverter essa estrutura, ela ainda é punida socialmente. Como acontece nos casos de violência contra a mulher, onde as vítimas são culpabilizadas. E o que fazer com esses homens? Bom, chegamos na razão 2. Razão 2. Punir é diferente de educar. Imagina comigo. Você é assaltada e leva uma sua bolsa. Você faz uma denúncia e a pessoa que te assaltou é presa. Não encontre uma sua bolsa, mas tudo bem, afinal, a pessoa que te assaltou está presa. Você tem que comprar tudo que tinha lá na bolsa de novo e leva o maior prejuízo. Mas tudo bem, a pessoa que te assaltou está presa. A pessoa que te assaltou na cadeia passa por todos os perrengues possíveis, mas tudo bem, afinal, ela roubou sua bolsa. E há, nada garante que você não seja assaltada de novo. Nenhum índice de assalto abaixou, mas tudo bem, a pessoa que te assaltou está presa. E também, nada garante que depois que essa pessoa saia da prisão, ela nunca mais cometa nenhum crime. E aí, parece uma boa forma de resolver as coisas? Não, né? Na violência contra a mulher é mais ou menos a mesma história. Punir não dá conta de resolver esse problema que é estrutural. Então, quer dizer que eu não posso ter raiva do agressor? Não, a raiva está liberada. A gente só não pode acreditar que encarcerar homens que cometeram violência contra a mulher é melhor que pautar gênero nas escolas, falar de educação sexual e financeira, não reproduzir os etereótipos de gênero, acolher e ajudar as vítimas de violência contra a mulher e fortalecer a independência dessas mulheres. É te atar o problema e não os efeitos do problema. Entendeu? Aqui na revista Asmina, nós já mostramos que a punição também afasta a mulher da rede de proteção. É que quando a gente está falando da violência doméstica, aquela que acontece no lar, dentro do núcleo familiar, a coisa é bem mais complicada do que parece. E aqui chegamos na razão 3. Razão 3. As relações são complexas e bem próximas. A questão é que nos casos de violência doméstica, o agressor costuma ser bem próximo à vítima. Ele pode ser o namorado, o marido e até o pai da vítima. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou que em 76% dos casos de violência contra a mulher, o agressor é um conhecírio da vítima. E é justamente esse laço entre a vítima e o agressor que dificulta a denúncia. Mas o problema não para por aí. Lembra daquele homem que detém o poder de exploração e dominação? Então, ser o patriarca envolve ter, por exemplo, o controle da finança da casa, da propriedade e sobre o próprio corpo da mulher. E isso tudo dificulta muito a denúncia. Além disso, em boa parte dos casos, mesmo com a denúncia, não significa que o agressor seja punido pelo crime que cometeu. Afinal, a gente sabe que a justiça no Brasil tem, sim, seus preferidos. Você poderia se perguntar o que aconteceria com o DJ Ives se ele fosse um homem negro ou pobre. Mas então não temos que denunciar? Claro que sim. Mas vamos lá. Chegamos na razão 4. Razão 4. O foco do combate tem que ser a mulher. O Brasil possui uma das melhores leis no mundo do enfrentamento à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Uma lei que foi criada principalmente para combater a desigualdade de gênero e não a simples punição ao agressor. Mas quando esse assunto virar pauta na mídia, em geral, qual que é o principal caminho dado? Denunciar. É importante destacar aqui que não estamos dizendo que a denúncia não é importante. Ela é, e muito. Tanto para comunicar que casos de violência acontecem, como para dar acolhimento e escuta às mulheres que são vítimas de violência. O problema é que, na maioria das vezes, o foco do combate punitivista é todo no agressor e não na mulher. Em uma matéria, mostramos que um em cada três projetos de lei que tentam alterar a Lei Maria da Penha foca na punição ao agressor e não em criar mecanismos de proteção à mulher, como medidas protetivas. Será que a maior parte da sociedade que tem condenado o olho roxo está fazendo isso por acreditar que as mulheres merecem atenção por serem mais frágeis? Ou por acreditar que essa é mais uma forma de discriminação contra a mulher que viola a igualdade de direitos e o respeito à dignidade humana? Essa pergunta é importante porque a seletividade no enfrentamento continuará destinando mulheres à morte. Estamos desaprovando o efeito e não a causa. Por isso que defender que meninas e mulheres são sujeitos de direitos é o que levará verdadeiramente ao fim da violência, criando assim uma sociedade com liberdade, com justiça e igualdade. Além do mais, mulheres não são frágeis e precisam de cuidados. Todos esses casos de violência contra a mulher que a gente vê acontecendo não acontecem porque as mulheres são fracas, indefesas e precisam ser protegidas, mas sim porque existe uma estrutura por trás que permite isso. Isso significa que proteger mulheres pontualmente da violência não funciona. A gente precisa juntas discutir como fortalecer e emancipar as mulheres que podem se tornar vítimas de violência ou as que já sofreram com alguma violência. Como fazer isso? Bom, chegamos na nossa última e quinta razão. Razão 5. Precisamos pautar o feminismo. Prometi que ia falar dele e chegamos aqui. O famoso movimento feminista. Porque se tem alguém que vem falando há tempos de dominação patriarcal, do fim da opressão às mulheres e da nossa emancipação, somos nós, as feministas. Aqui na revista Asmina, nós já contamos a história do feminismo no Brasil, mostrando várias mulheres que ao longo da história lutaram contra os diversos tipos de dominação. Isso nos faz pensar que estamos longe de sermos frágeis ou indefesas. A gente só precisa se organizar e lutar contra toda essa estrutura que nos oprime. E lutar também para que ser mulher não seja mais sinônimo de violência. E lembrar que existem coisas muito melhores para serem feitas do que seguir um agressor nas redes sociais. É que para combater a violência contra a mulher, a gente precisa criar redes de apoio e buscar novas formas do que é ser mulher. Isso significa pensar não só sobre o machismo, mas sobre o racismo, sobre a homofobia e sobre a transfobia, por exemplo. O que quer dizer que precisamos criar formas de combater a violência que atendam as mulheres negras, as periféricas e as mulheres trans. Afinal, a nossa libertação precisa ser coletiva, senão ela não será. O movimento feminista sabe bem que tirar as mulheres do risco eminente de violência não resolve a questão e nem acaba com toda a opressão que atravessa nossas vidas. Precisamos começar da base, falando de sexualidade, direitos reprodutivos, trabalho remunerado e melhores condições de trabalho e tantas outras questões. Assim, a gente consegue combater os mais variados tipos de violência. E mesmo se uma violência acontecer, a gente vai ter meios coletivos de lidar com isso. Falar do fim da violência contra as mulheres ultrapassa a denúncia e as leis. É um compromisso que precisa ser coletivo e construído a muitas mãos. E é justamente isso que fazemos no aplicativo Penhas. Uma ferramenta que ajuda a fortalecer mulheres com informação e rede de apoio para romper o ciclo da violência. Bom, ficamos por aqui. Mas na descrição do vídeo, a gente preparou uma lista com reportagem das minas que tratam da violência contra a mulher. Desde como saber identificar um relacionamento abusivo, até como e onde procurar ajuda. Não esquece de seguir as nossas redes, se inscrever na nossa newsletter e acompanhar o nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.